Muito prazer! Eu sou Virginia Lobo, a Vivi, Vivi Lobo. Essa história fala de quando a minha vida mudou pra sempre. É o maior segredo que eu carrego. A grande aventura da minha infância que eu guardei trancada às sete chaves. Mas, depois de muitos anos, estou eu aqui abrindo essa porta, assim como tantas outras que eu abri. Tudo começou com uma mudança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.